Música Fala torcida do Dourado, que jogo emocionante e empolgante né? Perdemos para o Corinthians lá em São Paulo na Arena Neoquímica com o Pracar de 3x2. Gente, 3x2, que jogo foi esse? O primeiro gol foi do Pepe, o segundo gol foi do Paulão. Foi um jogo assim, no começo eu pensei, nossa vai ser uma goleada feia, Cuiabá vai apanhar, o quê? Foi só no começo gente, o jogo começou a esquentar, esquentar, esquentar. E o Corinthians mostrando que em casa ele é muito forte, realmente ele é muito forte. Antes desse jogo eu pensei, tô com medo do Corinthians, pronto. Mas perdemos, mas não perdemos tão feio, porque eu acho assim, um Pracar de 3x2 quer dizer que o outro time lutou bastante, pelo menos para empatar. Quase que Cuiabá conseguiu com o Clayson, não deu certo. Mas ficamos nesse Pracar de 3x2 aí, tá bom né? Tá bom, vamos falar que tá bom, porque o Corinthians é um time que em casa ele manda mesmo. O Cuiabá fora de casa ele gosta de ser chato, hoje ele mostrou que ele foi chato mesmo, continua. E que continue sendo chato em todos os jogos que tiver fora, e em casa também. Porque o próximo jogo é contra o Internacional dia 17 aqui na Arena Pantanal. Você que ainda não comprou seu ingresso, corra, compre que esse jogo vai lotar, eu tenho certeza. A gente sabe que aqui no estado do Mato Grosso tem muita gente do Sul, né? Então a procura tá sendo muito grande por esses ingressos. E vamos apoiar o Cuiabá. Hoje não deu certo, foi um jogo muito bom, né? Eu gosto sempre de ressaltar alguns jogadores. Vou parabenizar o Paulão pelo gol, o Pepe pelo gol, o Felipe Marques, o Rafael Gava também que jogou muito bem, fez aquele cruzamento ali pro Paulão, né? E o Walter também, porque o Walter também foi goleiro. Foi goleiro? Guerreiro. Goleiro ele já é. Eu falo goleiro guerreiro, né? Porque ele tentou, mas aquelas duas bolas ali, gente, nem o maior goleiro do mundo ia conseguir pegar. Então, vou parabenizar ao time todo, mas dando ênfase a esses jogadores que eu falei os nomes, né? E que o Cuiabá continue com essa garra, né? E que a gente consiga vencer o Inter aqui em casa, porque a gente precisa vencer. Estamos na 11ª posição, né? Eu já começo a ficar preocupada, não pode ficar perdendo, empatando, não. E na próxima, por favor, não joguem de verde, porque não dá certo jogar com o Corinthians de verde, não. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu pós. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.